Rápidos famintos Teus olhares sabem meus instintos Impetos malditos Tapam a minha boca e eles gritam Só por ti, súditos ávidos Só por ti, súditos ávidos Mágicas mentiras Pulam da cartola, nascem mitos Raros e imprecisos Beijos foram feitos só pra isso Só por ti, súditos ávidos 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 Me manda o som da chuva Falou, canta alguma coisa diferente Alguma história quente Que alimente o mundo Na curva dessa estrada Sobra o sonho de ser simples Como a água voa Para jorantes no fim Só por ti, súditos ávidos 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 Ávidos Só por ti, súditos 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 ávidos Legenda Adriana Zanotto